Música Pessoal, hoje a gente está na loja da Mouton Blanc, é dessa bonequinha linda, ó, é tudo perfeitinho, mas isso daqui é de plástico, elas não podem se molhar, só água, e tem menino, e tem bebê, tem bebezinho, tudo, e tem cachorro, até tem menino, e tem cachorro, ela fecha o olho, abre o olho, vem roupinha, a minha fecha o olho, a minha também, a Qual é a sua Larissa? A minha curva. Vem, vem, vem. E aí E aí Essa é a minha Bonito Essa é a roupinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela vai comprar roupinha de estrela E uma tirada Mãe, eu quero isso Produção, você compra Olha aqui Por uma hora Eu sou princesa Pessoal A gente juntou os nossos fideiros E vendeu A gente conseguiu bastante dinheiro E a gente viajou para cá Para morar para cá Para a gente estar se mudando E a gente aproveitou para comprar uma American Girl Com todo o nosso dinheiro Com todo o nosso dinheirão